Música Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, dia 6 de maio, os deputados manifestaram surpresa ao veto da governadora interina Daniela Reiner ao projeto de lei que previa a aplicação de até 350 milhões de reais de recursos estaduais em obras federais nas BRs 470, 280 e 163. Esse veto preocupa muito e vai contra o interesse dos catarinenses. Santa Catarina quer ver suas rodovias seguras, duplicadas, transitáveis. A 470, vida se perde em todos os anos, mais de 100 óbitos por ano só na 470. E tamanha a importância dessas rodovias que o governo do estado pediu autorização legislativa para que a Assembleia autorizasse o aporte de recursos justamente para acelerar essas obras de duplicação, não só na 470, na 280, também na região de Jaraguá do Sul, na 163, que vai de São Miguel do Oeste a Dionísio Serqueira, são rodovias importantes para o catarinense. A situação das rodovias estaduais na região Norte e Planalto Norte também foi destaque durante a sessão ordinária. De acordo com os deputados, empreendedores procuram a região, mas não encontram infraestrutura adequada para a instalação de suas empresas. Primeiro, dando a condição de autorização, que na verdade são investimentos de recursos próprios das empresas, que querem fazer suas instalações com acesso a rodovias, que são do estado, portanto depende da autorização do estado, e ao mesmo tempo investimentos em determinadas rodovias para permitir que essas empresas possam se instalar. O deputado Márcio Machado manifestou preocupação com o hospital de Alfredo Wagner e pediu apoio ao Conselho Regional de Medicina para que a instituição volte a funcionar. O Conselho Regional de Medicina interditou o hospital para algumas questões técnicas, por exemplo, médico 24 horas, ter um raio-x 24 horas, ter um laboratório, e eles já resolveram essas questões, encaminharam a documentação, o Conselho já está em mãos, o que nós precisamos? Que o Conselho agilize e tenha a reunião do pleno para que possa aprovar e voltar o hospital a funcionamento. No momento de crise, no momento de pandemia, fechar um hospital, a gente fica muito receoso porque nós precisamos proteger a vida.